Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês Essa maquiagem aqui Que é a maquiagem com os produtos Da Penteadeira Cápsula de Setembro Mas antes de começar Eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei Aqui embaixo para mim, me desse um joinha Que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo É importante para o canal E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Porque quem é inscrito recebe os vídeos Em primeira mão Mas não pode esquecer de clicar também no sininho de notificações Tá bom? E é isso, vem comigo! Bom gente, então vamos começar, né? Eu vou começar com o primer, tá? O primer que eu separei esse mês Para a Penteadeira Cápsula Foi esse aqui da The Ordinary É o Rye Adderance Silicon Primer Ele promete dar uma disfarçada nos poros Segurar a maquiagem por mais tempo Tá? Ele é um creminho branco assim, ó Eu vou passar um pouquinho aqui Mas onde eu tenho poros mesmo E ele tem uma textura, assim, bem gostosinha, sabe? Mas Como faz muito tempo que eu não uso ele Então eu estou testando novamente Tá? Porque eu não lembro exatamente o efeito dele na pele Se ele faz alguma diferença ou não Mas, ó, por exemplo Eu apliquei aqui agora Não vejo um disfarce ótico assim Tão... Sabe? Que faça tudo diferente assim Mas enfim De base Eu separei essas duas esse mês Separei a Born This Way Que vocês sabem que é a minha base favorita da vida Pelo menos das que eu tenho aqui, né? Que eu já testei É a que eu mais gosto Tá? E separei a super fluida da... Quem disse pernice? Porque essa aqui eu separei pra usar no dia a dia É uma base que tem FPS 50 Então eu tenho usado ela no meu dia a dia E eu adoro aquela base ali também, gente É uma base que dura, assim, muito na pele Mas eu vou usar hoje a Born This Way com vocês, tá? A minha cor é a Light Beige Vou usar um kabuki Esse aqui é um kabuki que eu tenho da Elf Então eu vou pôr um pouco aqui, ó Tá? Vou dar umas batidinhas aqui E eu gosto bastante dessa base, gente Porque ela tem uma boa cobertura Mas sem ser pesada demais, sabe? Eu acho que ela dá um acabamento, assim, natural, né? Ela é sequinha, tá? Então, tem um acabamento mate Olha só, vocês conseguem ver a diferença? Ó, aqui tá sem base Aqui com base Ó, sem base Aqui, botou um pouquinho, né? E aqui sem base, tá vendo? Então vamos lá Ó, base aplicada, tá? Agora a gente vai vir com o corretivo O corretivo que eu separei pra esse mês Foi o corretivo da Colourpop O No Filter A minha cor é a Beige 25 E eu gosto bastante desse corretivo, sabe? Eu acho que ele tem uma cobertura média É... Ele tem uma textura fácil de aplicar Ó E... Cobre, assim, o que tem que cobrir Então eu gosto bastante dele Eu tenho aqui também esse corretivo da NYX Que é o Concealer in the Jar Tá? Esse aqui é na cor NELAS Que eu uso pra dar uma disfarçada Pra caluflar, na verdade, o melasma que eu tenho aqui na testa Que ele é mais... Mais forte, por exemplo, do que esses que eu tenho na lateral do rosto Então eu gosto de vir com ele aqui, ó Dando umas batidinhas Tá? Pra anular, né? Esse marrom aqui da... Do melasma Ó Aplico ele aqui E daí eu venho agora com o corretivo Né? Da cor da pele Aqui por cima Tá? E agora a gente vai mesclar tudo isso Então pra... É... Espalhar o corretivo Eu tô usando esse pincelzinho da Quindice Berenice Que é o pincel esfumador Esse das cedas verdinhas, tá? Então pra aplicar aqui embaixo dos olhos Eu gosto de esfumar com ele É... Ele é um pincel de cedas sintéticas, né? Então ele funciona muito bem com produtos cremosos Tá? Ó Depois eu só dou umas batidinhas assim com o dedo Tá? Vou espalhar o restante do rosto Corretivo aplicado Ó como ele disfarça bem Tá vendo? As manchinhas de melasma, né gente? Então vamos lá Vamos pro pó agora, tá? Porque precisamos selar essa pele Esse mesmo eu separei o banana da Zanf Que é esse pozinho solto Tá? Ele é um pó bem fininho Então eu acho que ele sela a pele sem pesar demais Ele deixa a pele super sequinha Né? E eu separei também essa base mineral da Avon Que é uma base que já foi descontinuada Mas que tava guardadinha nas minhas coisas aqui Então eu separei pra usar no meu dia a dia É a base que eu tenho usado no meu dia a dia também Quando eu não uso a base da Quindice Berenice Eu uso essa daqui Porque ela tem uma cobertura assim Suficiente também pra quando eu vou ficar em casa Tá? Ela tem fator de proteção 15 Ela tem um acabamento super bonito pra pele A Avon poderia trazer essa base de volta, né? Por favor, Avon Traga de volta essa base Porque ela é muito boa, gente Muito boa mesmo É a Smooth Minerals Tá? Mas eu vou usar, né? O pozinho da Zanf Tá? Então é um pozinho amarelinho E eu vou começar com um pincelzinho menorzinho assim, ó Esse aqui é um pincel da Real Techniques Tá? E com esse pincel menor Eu vou selar aqui, ó Abaixo dos olhos, tá? Deixa eu colocar esse espelho mais aqui pra mim olhar Aqui, ó Porque ele encaixa melhor aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ó E eu venho, dei com um pincel maior, assim, de poz também da Real Techniques Né? Pra selar o restante do rosto, tá? Peguei aqui, ó Batidinhas, tá? Nada de arrastar esse pincel, gente Pra selar a pele Tem que ser com batidinhas, tá? Pra você poder fixar essa maquiagem no lugar Fixar a base no lugar Bom, agora vamos pro restante do rosto Vamos contornar essa pele Eu separei essa paletinha da Tarte Que é a Park Ave Princess Ela é uma paleta de contornos Então ela tem todas essas cores aqui Ela tem quatro tons de contorno E dois tons de pó Esse pó aqui também eu gosto de usar ele Tanto no rosto todo Quanto pra selar Abaixo dos olhos, tá? Então, quando eu não uso o banana da Zanf Eu uso a paletinha mesmo Mas eu vou pegar Esse tom aqui, ó Tá? O segundo Tom de contorno Então, com o pincelzinho assim, ó Esse aqui é da Kindes Berenice também Pintar o pincel de contorno deles, né? E vou fazer um contorninho leve aqui, ó Esse pó esfuma, gente Que é uma beleza Esfuma lindamente Fazia tempo que eu não usava essa paletinha E eu amo ela de paixão, gente É simplesmente maravilhosa Essa minha aqui Eu pedi ela com a... Lulu Com a Simone do Lulu's Boots, tá? Aquela lojinha do Instagram Que eu sempre falo pra vocês aqui E olha só Olha a diferença Sem contorno, com contorno Tá vendo? Ela esfuma muito bem, gente Muito bem mesmo Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Contorno feito Eu vou vir agora com o iluminador Porque eu estou gostando mais De aplicar o iluminador Antes do blush Tá? E iluminador Eu separei três iluminadores Pra esse mês Eu separei esse aqui Da Kindes Berenice Que é o Roseluz Roseluz Tá? Esse aqui Separei Esse aqui da Maybelline Que é o Master Chrome Ele é na cor 050 Molten Rose Gold Esse... Ai, gente Esse iluminador é lindo Então... E separei esse aqui Da Bitarra Que é o pó e iluminador Ó Ele é assim Esse aqui tem os reflexos dourados É... Ele é o mais fininho de todos O mais delicado de todos É... Esse aqui seria Um iluminador assim Meio termo Tá? Ele tem um impacto bonito Assim na pele Fica bem iluminado Mas esse aqui É o mais potente Tá? Então... Eu acho que hoje Eu vou Nesse daqui Já que nós estamos, né? Gravando Então vamos já Com um iluminador Que seja assim Bem... Pá! Né? Então eu vou pegar Um pincelzinho assim Pra iluminar Esse aqui É o A102 Da marca Ians Ians Eu vou deixar o nome aqui, gente Eu comprei esse tempo atrás Numa lojinha lá no centro Que vem de... De tudo um pouco Essas lojinhas, sabe? Então... É uma marca que eu não conhecia Mas eu gostei bastante Do pincel Ele lembra um pouco Os pincéis da Macrylan Eu achei Enfim Então vamos lá Ó Então eu venho aqui No alto Da maçã Eu não sei se vocês estão Conseguindo ver aí Ó Ai, gente Vou passar do outro lado Pra vocês verem Ó Tá vendo? Ele é Bem... Bem potente Assim Bem... Pá mesmo Olha só que lindo Eu amo Esse iluminador, gente Amo Ele é super pigmentado Aqui na pontinha do nariz Eu gosto de iluminar também Olha só Tá vendo? Olha que lindo, gente E daí agora Eu venho com o blush Tá? Deixa eu só pegar o pincelzinho aqui Blush Eu separei Três blushes também Vocês vão ver Que não é muito Não tem muita diferença Entre um e o outro Mas eles Ainda assim São diferentes Tá? Eu separei Esse aqui da Avon Que é o pêssego Então como vocês podem ver Ele tem esse tonzinho De pêssego Tá? Ele é um blush Com brilho Então é um blush Iluminado Separei o Denty Eu vou deixar os nomes Aqui pra vocês Tá? Da MAC Que ele é mais rosinha Mas é um rosinha Mais clarinho Se vocês acompanham A Vixery Dono Já também Há bastante tempo Esse aqui Pelo menos era Não sei se ainda é Mas era um dos blushes Favoritos dela Tanto que Quando eu comprei O meu Denty Eu comprei Por causa da Vixery Dono Tá? Então é um blush Da linha Mineralize Da MAC E eu separei também O Bella Bamba Da Benefit O meu é uma amostra Né? É uma miniatura E ele também é rosado Deixa eu abrir aqui Ó, ele também é rosado Ele lembra um pouco O Denty Aqui até parece Não sei se é Pensão minha Aqui ele parece Até mais claro Do que esse Mas não é, gente Não se engane Esse blush É muito Pigmentado Mas muito mesmo Tá? Eu vou aplicar ele Porque eu adoro Esse blush aqui E... Ó, vou usar um pincelzinho assim Esse aqui também é da Real Techniques É o... Cadê o nome dele? Blush Brush É o pincel de blush dele mesmo Ele é um pincel Um pouco maior De blush Dá pra usar como Pincel de pó também Porque ele... Ó, ele é bem grandão Tá vendo? Mas eu vou usar ele mesmo Então, ó Peguei aqui Eu vou tirar o excesso Aqui na minha mão, gente Porque o bicho Parece, mas... É Ó Parece que não é pigmentado Mas é Ó Olha aqui, ó Tá vendo? E eu gosto de passar o blush Depois do iluminador Porque eu acho que mescla melhor Sabe? Então... Eu tenho gostado de aplicar blush Assim Olha que lindo, gente Ele é muito maravilhoso Muito E é um blush Que eu quase não pegava Pra usar, gente Fazia muito tempo Ele tá muito tempo guardado Nas minhas coisas também Porque como ele é uma miniaturiazinha Assim Eu acabava esquecendo dele Sabe? Mas eu falei Bom, eu vou pegar ele esse mês E eu tenho usado realmente Bastante, assim Porque ele já dá um Um efeito bem Bem Pá Então até pra aplicar no dia a dia Assim Quando eu não quero passar muita coisa Sabe? Aquele dia que você quer passar Só uma basezinha Isso eu faço muito Quando eu tô em casa Porque eu não quero passar Aqueles trocentas, mil coisas Então eu passo a basezinha Em mineral da Avon E daí eu aplico só Um blush Não aplico iluminador Não aplico bronzer Nada Aí eu gosto de vir com ele Porque ele já dá uma Uma cor, assim Nas bochechas E é mais uma barreira física Para o melasma Porque eu tenho melasma Nessa região do rosto Aqui também Tá? Aqui na lateral do rosto Então eu sempre puxo O blush pra cá Ele já me serve Como uma barreira física Também Uma barreira a mais Pra proteger a pele Da luz visível Tá? Então vamos lá Vamos continuar Bom Agora que eu já fiz a pele Eu gosto de vir fazer A sobrancelha Tá? Antes de começar os olhos E eu separei esse mês O lápis da Maybelline Que é o Master Shape O meu é pra sobrancelhas É a cor castanho Tá? Então eu vou aqui Dar uma escovadinha Na minha sobrancelha E ele é um lápis assim Que ele é macio Ele é pigmentado Então tem que tomar Um pouquinho de cuidado Tem que ir com a mão Bem levinha E eu gosto de fazer assim Então primeiro Eu venho preenchendo As falhinhas Com o próprio lápis Tá? Então vou passar Um pouquinho aqui Ó Apliquei Aí eu volto Com a escovinha Pra esfumar E agora Com o ladinho Que eu tenho O pincel chanfradinho Tá vendo? O lado chanfrado Esse meu aqui É da Contém um grama Eu venho Com o pincel Aqui ó No lápis Pra fazer A minha Entradinha Aqui Porque como vocês Podem ver A minha sobrancelha Aqui ó Ela é mais curta Tá vendo? Se eu colocar Se eu colocar O lápis Aqui do lado Que era onde Deveria terminar A sobrancelha Eles vão ver Que falha ali Falta Então eu gosto De preencher Esse comecinho Com o pincel Porque se eu Vier direto Com o lápis Eu acho que Fica muito forte Então eu gosto De vir com o pincel Que eu acho Que fica mais delicado Tá? Então vamos lá Olha só Tá vendo a diferença Que dá gente? É Fica mais Mais harmônico Aqui Porque daí Ele dá Mais certinho Aqui ó Tá vendo? Ó Na outra Agora Eu vou fazer A mesma Coisa Tá? Prontinho Agora vamos Pros olhos Eu vou começar Com o primer O primer Que eu separei Pra esse mês Foi esse aqui Da Hot Makeup É o Eye Primer My Addiction E vou pegar Aqui um pouquinho Dele Tá? Ele tem uma corzinha Levezinha Assim de De corretivo Então ele vai ajudar Essa sombra A Pigmentar mais Né? Deixa eu pegar O pincel aqui A pigmentar mais A durar Mais Também Tá? Ele dá uma leve Neutralizada Aqui na pálpebra Agora a gente vai Pra Sombras Eu separei Pra esses Primeiros 15 dias Tá? Então É Você sabe que eu troco As paletas de sombra A cada 15 dias Então pra essa Primeira quinzena Do mês Eu separei duas paletinhas Da Colourpop Separei a Yes Please E separei a I Think I Love You A Yes Please É essa paleta aqui Tá vendo? Que tem tons Bem quentes Tons amarelados Alaranjados É Um tom assim Mais Terroso mesmo Mais quente mesmo E essa daqui Ela já é Uma paleta Mais neutrinha Assim Mais neutra Tá vendo? Ela tem muitos tons De marrom É Cobre Dourado Preto Então Dá pra fazer Uma mistura Legal Eu vou usar Um pouquinho Das duas Tá? Então eu vou começar Com Essa clarinha Aqui ó Que ela é uma Sombra iluminadora Tá? Tem uns Leves brilhinhos Ela não chega a ser Uma sombra cintilante Eu já falei Algumas vezes Que eu gosto De usar Esse tipo De sombra Aqui ó Abaixo Da sobrancelha Pra começar O meu esfumado Porque eu acho Que ajuda A esfumar Né? Então eu já vou Aplicando ela Aqui Agora com Um pincelzinho De esfumar Esse aqui é um pincel Da Rubikiss É o Temporade Eyeshadow Pincel Desfumar Né gente? E eu vou usar Uma sombra Quero ver Vou usar Essa daqui ó Tá? Que é um tom De laranjinha Gente ó Ela esfarela Bastante Não sei se vocês estão vendo Aí o esfarelinho Tá? Mas é uma sombra Que esfarela bastante Então tem que ó Tirar o excesso Então eu vou começar O meu esfumado Com ela Olha só As sombras da Colourpop São muito pigmentadas Tá? Eu particularmente Eu gosto bastante Eu já mostrei aqui Pra vocês A minha coleção De paletas Da marca Tem um vídeo Tem um vídeo aqui Se eu lembrar Eu deixo linkado Pra vocês Aqui nos cards Tá? É... Mas se você Se eu não deixar Gente é só procurar Lá no meu canal Que tem E vou esfumar Aqui ó Vai bem Ó Vou ver de bolinha Então ela vai ser Minha sombra De transição Minha sombra De fundo Tá? Vou fazer ela Com esse fundo Mais laranjinha Tá? Agora eu vou vir Com o pincel Um pouquinho menor De esfumar Também Tá? E eu vou pegar Vou pegar Essa mais vermelha Aqui ó Tá vendo? Tiro o excesso Também E ó Vou concentrar Ela aqui No cantinho Externo E dentro Do côncavo Tá? Não vou subir Tanto com ela Como eu subi Com a outra Tá? Ficou assim Agora Eu vou vir Com essa outra Paleta aqui E eu vou pegar Essa sombra Aqui Tá? Vou pegar com o dedo Porque essas sombras Elas funcionam melhor Com o dedo Tá? Essas sombras Da Colourpop Elas são mais Estão aqui Com o dedinho E eu vou aplicar Aqui ó Nesse pedacinho Aqui do olho Ó No meio Aqui do olho Tá vendo? Não vou chegar Até aqui no início E não vou puxar Ela até lá No final Também Ó Tá? Mesma coisa Do outro lado Agora eu vou vir Com essa Douradinha Aqui Mesma coisa Ó Vou vir com o dedo E essa eu vou aplicar Mais aqui No comecinho Ó Ela é um dourado Assim mais Amareladinho Sabe? Então aplica Ela bem Ali no início Olha só Esses tons São tão Maravilhosos Gente Eu sou apaixonada Ó Ó Ficou assim Agora eu vou vir Com um pincelzinho Um pouquinho menor Ainda do que aqueles Que eu tava usando Eu vou usar esse daqui Ó Que é um pincel Da Mary Kay Tá? E eu vou pegar um pouquinho Dessa sombra aqui Ó Desse marrom Que é um pouco Mais escuro E vou aplicar E vou aplicar Bem no finalzinho Aqui ó Só pra dar uma escurecidinha Nesse cantinho Aqui Então Bem no final Tá? Bem no finalzinho O que é um pincel? E o que é um pincel? E o que é um pincel? Assim Chatinho Ó Tá vendo? Esse pincel Bem antigo Do Boticário Que eu tenho aqui Eu vou começar Com esse marrom Mais escuro Que a gente passou Agora por último E vou aplicar Aqui embaixo Assim E agora eu venho Com esse outro pincel Aqui Que é um pincel Pequenininho Ó Tá vendo? Fofinho Também E vou vir Com essa sombra Aqui Que foi a que A gente fez O fundo Da maquiagem E vou aplicar Aqui por baixo Desse marrom Que a gente aplicou Tá? Então aqui ó Deixa eu pegar Um espelho Pra botar aqui embaixo Que fica mais fácil Aqui ó Vou olhar aqui pra cima Ó Que fica mais fácil Essa é uma dica boa Também gente Pra passar a sombra Aqui embaixo Dos olhos ó Você colocar o pincel Mais aqui em cima Daí você consegue Pegar bem Aqui embaixo Onde você Quer fazer E consegue ver bem Ó Lincando Com a parte aqui de cima Olha só Mesma coisa Do outro lado Ó Eu quero aplicar ele Na borda Daquele marronzinho Ó Ficou Assim Bom Agora eu vou pro delineador Delineador eu separei Quatro Sim A pessoa é louca A gente separa Um monte de delineador Porque eu amo Delineador Então eu separei O preto O 77 da Inglot Eu separei Essa canetinha Da O2O Que é um delineador Azul Deixa eu passar Aqui pra vocês verem Ó Ele é azul Tá vendo? Lindo gente Maravilhoso Separei Esse aqui Da Quindice Berenice Que é o Roxolino Tá? Delineador líquido Roxinho E eu separei também Esse aqui da Lime Crime Que é um delineadorzinho Dourado O nome dele é Rime Rime Eu não sei como é que Fala Enfim Eu vou usar O 77 da Inglot Mesmo Tá? Então eu vou pegar Um pincelzinho aqui E vamos lá Fazer o delineado Olha só Delineador pronto E máscara de cílios Eu separei Essa miniatura Que eu tenho Da It Cosmetics Que é a Super Hero E separei também A Get Big Lashes Que é a minha máscara Prova d'água Que vocês sabem Que sempre tenho Uma prova d'água Junto comigo Né? E é que eu tenho No momento Essa daqui Então ela tá aqui Tá? Mas eu vou usar Essa daqui Pra vocês verem É... Gente Eu tô assim Bem apaixonada Por essa máscara Eu acho que eu vou ter Comprar uma full size dela Porque a máscara É incrível Então vamos lá Vou aplicar E gente Olha Eu não sei se vocês estão Conseguindo ver O efeito dela Mas ela dá um efeito Muito bonito Ela dá bastante volume E fica uma coisa Maravilhosa, gente Ela tem uma textura Super grossinha Assim já Então ela encorpa Bem os cílios Eu tô assim Apaixonada por ela Então olhos prontos Agora a gente vai vir Com o batom Eu vou mostrar pra vocês Os batons Que eu separei aqui Ó Batom em bala Eu separei três Dois Da quindice Berenice Desse Batom volumão Né Esse aqui É o Goiabalê Separei também O Ai Begele Que é esse daqui Que é um nude E separei E separei esse aqui Da Colourpop Que é esse tom De É um laranja Meio pastel Enfim, gente Uma cor bem Ele foi uma edição limitada Se eu não me engano Tá E de batom líquido Eu separei três também Eu separei esse vermelho Da Colourpop Que é o Star Crossed Separei o Serum Da Pausa para feministas E separei esse aqui Também da Colourpop Que é o Wink Esse aqui É no acabamento Satin Tá Não é mate E eu separei também Dois glosses Esse aqui também Da Colourpop É o Knit Freak Ele foi da coleção Da Makeup Sheila E separei esse aqui Da Tarte Que ele tá sem O nome da cor É case Tá Mas ele tá sem nome Sem nada Não sei que Que linha que é Mas é uma miniaturazinha Que eu tenho De um kit antigo Tá Então eu tô gostando De usar glosses De novo Então agora Eu não sei Qual que eu passo Hum Qual escolher Para esta make Eu vou tentar Passar esse aqui Da Colourpop Gente Vamos ver Como é que vai ficar Eu usei Esses dias ele Mas eu achei A cor tão estranha Vamos ver Acho que vai ficar Tudo muito amarelo Não vai? Acho que não Gente Vamos trocar Eu vou passar Esse daqui O Goiabalê Tá E é isso Gente Olha só Como é que ficou A maquiagem No final Usando os produtinhos Da penteadeira Cápsula E eu gostei Bastante do resultado Gente Eu adoro Essas paletas Da Colourpop Essa Yes Please É uma das minhas favoritas Porque ela tem cores Incríveis É Esses tons Super quentes Que estão Super em alta Né Fica super É Marcante Bonito Olha só Que lindeza E é isso Esse batom Da Quem diz Bernice Também É aquele batom Que dá aquela sensação Geladinha De formigamento Na boca Que é o batom Volumão Então Ele tem esse Mentolado E a cor Eu acho que Combinou super bem Com esse fundinho Avermelhado Das sombras E ficou Realmente Incrível E é isso Gente O que vocês acharam Me conta aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostaram E É isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau